Atenção! Sugiro que assista na resolução 1080p. Uma Tamandaré, Pernambuco. Você está no canal MDL Moto Vídeo. Atenção! Sim, não vou ter você ainda. O Brasil, sim, nasceu-se, bagulho. Atenção! O Brasil, sim, na próxima semana! Você me deu a amor, eu tiver você. O que é isso? 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 queijinha charmosa. É a capela de São Pedro, em estilo colonial, que confere um visual lindo à praia. Se for a praia de Campas, verifique a tábua de marés, para que consiga andar na faixa de areia da praia e tirar lindas fotos por lá. Na maré alta, a água chega até a capela. Praia do Pontal do Lira. Com pouca extensão de areia, mas uma beleza encantadora, a praia do Pontal do Lira é cercada de arrecifes, o que permite fazer snorkeling e mergulhar em águas bem calmas na maré baixa. Além da praia, você encontra por lá o farol e forte de Santo Inácio de Loyola, mais conhecido como Forte de Tamandaré, erguido no século XVII. Vale a pena conferir. Praia da Boca da Barra. A Praia da Boca da Barra tem águas calmas, ótimas para banho e para levar para as crianças. É uma praia completa para relaxar e aproveitar a variedade de coisas para fazer por lá. Se você gosta de piscinas naturais, bancos de areia e manguezais, a Praia da Boca da Barra é o lugar certo para curtir tudo isso e ainda apreciar o lindo encontro das águas do mar com o rio Mamucabas, especialmente durante o pôr do sol. Praia de Tamandaré. A Praia de Tamandaré fica na região central da cidade e tem uma estrutura maior de quiosques e bares na areia da praia. Por estar localizada no centro, essa praia costuma ficar mais cheia. Se tiver tempo, depois de aproveitar o dia na areia e no mar vá visitar a igreja de São José, construída no século 19 com estilo barroco. A igreja de Tamandaré. A igreja de Tamandaré. A igreja de Tamandaré. A igreja de Tamandaré. É um carro ali de menos, né? E as pegas. Tava muito. Música Se gostou compartilha com seus amigos Música